Salve, salve rapaziada, tranquilo, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E galera, hoje aqui é o resultado do sorteio aqui Valendo minhas skin de 800 V-Bucks que eu tava sabendo, tá? Quer dizer, que eu tava fazendo, sabendo as ideias Enfim, antes eu quero falar um bagulho pra vocês Eu coloquei o nick de vocês da Epic, alguns é da PS Plus Mas enfim, um bagulho que eu quero deixar bem claro Se você comentou as palavras, mas não aparece nessa lista Provavelmente o YouTube escolheu o seu comentário Ou simplesmente não me notificou Acho que não aconteceu isso, eu olhei pelo jeito, tá tudo certo Mas o YouTube é de fazer essas coisas Então se você não tá nessa lista Cara, por favor, me avisa que você vai ficar com créditos Não vai precisar comentar as palavras secretas do próximo sorteio Que provavelmente vai ser uma skin até aí Mas cara, beleza? Mas enfim, tem que ter prova, óbvio, né? Que o YouTube escolheu o seu comentário Mas acho que tá todo mundo aqui Então vamos girar isso, guys Nossa, velho, quem será? Pam, pam, pam Quem? Ricardo Arcandio, rapaziada É o meu inscrito aqui do canal Então é isso, se você tiver Quando você ver esse vídeo aí Tenta me chamar em alguma publicação, beleza? É que nós faz aí Se eu não me engano, já tenho você adicionado aí Há alguns dias, beleza? O YouTube me removeu alguns amigos meus do nada, beleza? Mas acredito que você ainda está na minha lista E tipo, se eu não tô mais na sua lista, rapaziada Se eu me mande convite de novo, tá, rapaziada?